Tiago Morais, FJJN Tiago Morais, FJJN Coordenador, José, área de concentração Tiago Morais, FJJN Atleta Tiago Morais, FJJN Coordenador, José, representante do governo, José da Soma, FAMEL O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Causes da Soma, FJJN O que nós fizemos? O que nós fizemos? Augusto César, 3 barra BH, e José Zuno, a nova gente. Última parada, Carlos Calderón. Alexandre Carvalho, Academia Lopes Couto. Caio Barbante, Academia Lopes Couto. Caio Barbante, Academia Lopes Couto. Carlos Calderón, professor, vamos subir no central. Carlos Calderón, professor, está ficando por taglinex. Alexandre Carvalho, Academia Lopes Couto, está ficando por W.O. Carlos Calderón, professor, está ficando por taglinex. Carlos Calderón, professor, está ficando por campeões. Rádio Clato,uchsia, Couto. Beto, vai lá, vai na pegada da JuntzIrma aqui. Amém! 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 Batista... Calvarycolander, impressora M فقطôngazzi Avaniah Crescent Avaniah Crescent Avaniah Crescent Rides喔, Cross cadca One of the and tences Hit Heạo Crescent, Cross cadca The nacional of the 여러�if and race Obrigado por assistir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?